E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez trazendo aqui os próximos Geashas e Summons aqui no Centseia Cosmofances e Centseias ou Jake Brave. Primeiramente aqui eu quero agradecer o Atos Morais aqui da Brasil PT3 que me mandou os banners aqui dos Summons novos. Dessa vez vão estar chegando dois deuses ao jogo aqui, Hypnos, o deus do sono e o deus Loki. Só lembrando, pode ser alterações entre os Geashas. Como vocês sabem, esse é aquele vídeo rapidinho só pra informar vocês. Então pessoal, deixa aquele like aí pra ajudar a divulgação. Se inscreva no canal. Obrigadão, valeu e falou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.